Galera, vocês não vão acreditar, uma ideia do Galim, sim, o arroba GalimLol, mandou uma ideia pra gente genial de fazer uma análise hoje um pouco diferente. Ele falou, Marquinhos, que tal a gente analisar um game do Gordox no ferro? Eu falei, Galim, que excelente ideia, a gente foi procurar, galera, fomos atrás do VOD e a gente ganhou um brinde. A gente descobriu uma partida que tem um Gordox jogando duo com o Muka Muriçoca. Sim, o Muka da Galera, vamos assistir? Bora! Guys, nada mais, nada menos, temos a webcam dos dois, do Gordox e do Muka, e vocês já conhecem esse duo do amor de longa data. O Gordox tá de Aurélio Sol, que é uma de suas especialidades, o Muka Muriçoca com o novo Skarner, aí tem o Shen, MF Lux, contra Yasuo, Mastery, Nasus, Caitlyn e Leona. Vamos ver o que vai sair disso aqui. Curte o Kenzie? Você vai estar conseguindo aqui, galera, 15% de desconto pra estudar na Alura. E você deve estar se perguntando do porquê que a Alura é pra você. Você vai navegar a sua carreira, galera, estudando quando, aonde quiser. Os estudos estão disponíveis 24 horas por dia. Pode estar estudando pelo seu PC ou pelo celular. Aprofunde-se de vez sobre tudo que é tecnológico. O conteúdo imersivo, né, galera, que você vai fazer parte de uma comunidade que é apaixonada por tudo que é digital. Que é ali que rola o Network. Mergulhe na comunidade Alura e são mais de 1.486 cursos, galera. Dentre esses aí, você escolhe. Vai estar podendo transformar sua carreira aí sobre programação e todos esses aqui. Frontend, Data Science, Inteligência Artificial. Você já ouviu falar sobre o Skynet? Tem que se informar, galera, e ficar de olho. DevOps, UX Design, Mobile, Inovação e Gestão. E formações com conteúdo do mercado de trabalho para expandir o seu conhecimento em diversas áreas, galera. Temos lá formação iniciante de programação, de streaming, jogos e iOS. Basicamente, é a galera que desenvolve um aplicativo Android, um aplicativo iOS. Faz todo o moncho no design de um site pra ele estar funcionando. Então, quem quiser conhecer, vai com a Alura, beleza? Com preços aí que cabem no seu bolso, galera. Plano Plus, R$92,00 por mês, com acesso a todos os cursos. Alura Challenge, Alura Case e o certificado. E no Plano Pro, você vai ter acesso a tudo. Além da Alura e PowerEdge Bashet GPT, que é a inteligência artificial da Alura, que vai estar podendo te atender. E o Alura Língua, que você vai estudar inglês em cursos de dev. Matricule-se já na Alura. E começou o jogo, hein? Pô, Marquinhos, cê é idiota. Por que você vai assistir esses dois caras no elo, mano? Cara, já começou com você com essa sua ignorância que eu não aguento, mano. A gente quer ver como eles se comportam, como eles farmam, aonde que ele quer guardar. A gente quer também, né, galera, mostrar que bronze e ferro também é gente, né? Vamos dar essa devida atenção que eles merecem. E deixa eu dizer que você é ignorante, rapaz. Bom, ele upa o quê mesmo, galera? Pra dar aquela leitada nos inimigos, como ele já faz nível 1. E se essa Lux upa o Bind era melhor, hein? Legal, lá no ferro eles tradam assim quando dá 1 e 20, 1 e 30, né? Bom, galera, aparentemente, sem segredo essa lane phase, o Yasuo já conseguiu pegar essa pressão de graça. Porém, o Gordox devolve legal essa press, mano. E ele começa de gota. Eu achei que ele ia começar de anel de Dora, mas aparentemente ele voltou a compra e pegou gota. Acabei de descobrir que talvez o Aurélio é counter de Yasuo, mano. Vocês viram que a leitada dele passa a barreira do Yasuo? Por que que passa? Por isso que não sobe de elo, mano. Cada, mano, 10 partidas no mid tem o Yasuo, mano, jogando mal, fedando, velho. Olha o Gordox, guys. O cara que tá preso no ferro e bronze há 15 anos falando do porquê que você não sobe de elo, mano. Por que você fica jogando de Yasuo, mid e fedando? Aprende, bebê. A pressão tem que ser desse Yasuo mesmo no começo, né, mano? Mas depois do primeiro item, acho que o Gordão vira. E o Mukha farmando? Já consigo reparar o PF do Mukha no minimapa. Red, Galinha, Lobo, Blue e Sapo. Ele esquipa os gotas. Por quê, velho? Por quê? Cara, cê é trouxa. Presta atenção, mano. O Skarner é um boneco que pega pedra. Ele pega as pedras do chão. A pedra é aliado do Skarner. O Mukha Muriçoca sabe disso. Então o Golem ou fica por último pra ser farmado ou cê nem farma. Tá entendendo? Vamos acompanhando aí. Mudou muito o ult ou o ult tá igual do Skarner? Hum, vamos ver o que eles vão falar sobre isso, hein, velho. Se o ult do Skarner mudou ou não mudou. Mano, tem cara de quem joga de Skarner, velho. A carinha dele com o citradinho é a melhor, velho. Olha os olhos nele. Calma aí, o Du Bastana perguntando como é que funciona o boneco, velho. Calma, mano. Calma, Gordão. Mudou. Funciona, perguntei só se a gente tava igual. É, velho. Parece que o Gordão, ele meio que, né, ele empurra muito no Mukha, né? Já percebeu, velho? Será que o Gordão, esse aqui, tá sendo ignorante, velho? Pô, o Du dele só perguntou. Eu sei como funciona ou qual é o que eu já tô fazendo? Ó, e ele pegou aqui o lá em cima. Muito bem como funciona esse boneco, se você quer saber. Enquanto o Gordão tava criticando. Pô, meu Du, não sei o quê. Não sabe nem o que tá fazendo com o boneco. O Mukha, mano, com exemplo, com resultado, foi lá, matou o top e falou, cara, eu sei muito bem o que que eu sei fazer com esse boneco. Olha lá, ele sabe. Ó, e falaram que o Gordão está com 25 de farm. Isso aqui pro ferro bronze, quero até perguntar pra vocês. Não é uma média, ok? A média do Raelo é 10 de farm por minuto. Lá nos elos mais baixos é 5 por minuto. Então eu acho que tá numa boa média. O que que ele compra agora, hein, mano? Bastão das eras, beleza. Ele quer uma build mais com HP. Não, mano, ó, irmão, eu não preciso da sua ajuda, mas agradeço a boa vontade. Não, mano, você não vai querer ser grotesco. E aí, Gordox desumilde? Pô, irmão, não preciso da sua ajuda, não. Não quero ser grotesco. Ou ele vai explicar agora, tipo, não dá pra matar o cara. Às vezes você pode perder um tempo, né? A gente também não pode ser ignorante de querer julgar o Gordox ou o Muca. Vamos ouvir o desfecho. Não foi pra ser grotesco, não, velho. Não foi pra ser grotesco, não. Não foi pra ser grotesco. Ó o minimapa, galera. O pau tá torando, fi. Tela lá pra nós, Gordão. Ele vai agora, ele vai agora lá. Não é possível que ele não vai lá. Não é possível que ele não vai lá. Gordão, olha lá, Gordão, do ladinho. Aê, God, bora. Mas aí é foda, hein, bote. Ah, eu errei também, eu errei. O meu de reconhecer aceitou o erro. Já vejo um feedback a ser passado pra esse duo, galera. O Muca tava desde a galinha, tomando do Mastery. Ele podia ter falado, ei, Gordão, dá um help aqui. Gordão ia voando e chegava. E o Gordão lá, puxando os minions. Erro dos dois, galera. Erro dos dois nesse duo do amor. Faltou comunicação pela parte do Muca e pela parte do Gordox de reparar o mapa. E acabei de perceber algo, galera, que lá no ferro, no bronze, a Lux Support não faz o item de suporte. Por quê, mano? Por quê? O item baratinho pra compartilhar o gold, dividiu. Por que que ela não fez? Cara, eu também não sei. Se você souber, deixa pra mim, por favor, nos comentários. Porque longe de mim de ser ignorante igual outros, né? E reparei algo também, que a Leona Support faz PTA pra Leona. Agora, vamos pro jogo. Cê é louco, esqueça tudo. O Gordão não fica telando as lene, mas a gente repara o minimapa, viu, guys? Aqui, bem tranquilo. E tá rolando lá. O Yashu tá no bot, batando geral, ó. Ó, pinga no Gordão. Pinga no Gordão. E ele digita. Vamos lá. Sou o Leite Game. Preciso farmar. Não consigo acompanhar agora. Só a IMF digita. FDS. Que que a IMF quis dizer com esse FDS pro Gordão? Foda-se. Final de semana? Feriadinho santo? Tá a dúvida. Fica a dúvida aí, ó. Ó, e falou pinga. Então, eu acho que é isso, ó. Final de semana, pinga. Vamos tomar uma pinguinha. Pinga, ô caralho. Ah, que que vai ter no final de semana, Marquinhos? Gatinha. Pinga e caralho. Cê é louco. Esqueça tudo o convite desse vídeo e vem recusar, vô. Cê é louco, né? A novia chega a Nima, na hora. Dá uma levantada, vô, Mar. Olha, o alerta de samba do Gordão é um hamburguinho. Tá com o dedo no cu e não consegue pingar? Pô, tô falando na moral, véi. Fica calmo que a gente ganha. Respira. Você tá trolando meu jogo. Vai tomar no cu. Caramba, é desse jeito lá no ferro mesmo, né, véi? Esse cara não respeita nenhum Gordox, hein? Embaçado, hein? Embaçado. Lixo? Não, Lux. E aí, galera? Vocês concordam com essa afirmação do Gordox? Lux não é suporte. Cara, por mim a Lux, por mim a Riot deleta Lux, hein? Boneco roubado. Esse boneco faz em toda lane, mas ele já tá protestando ali. Lux não é suporte. E aí? Concord, discord, tem mais sim do que não no chat. O que vamos? Marquei tomou uma massa pra Daenerys. Tomei mesmo. Então, para tudo mais uma vez, galera, que a gente tá conseguindo aprender muita coisa. Olha quando o Gordox dá o tab. Eu preciso pausar. Olha a build do Nasus, meninas. Olha a build do Nasus. Ele tem cinco itenzinhos que vai dar CDR. Se eu não me engano, esse item dá cinco de aceleração. Ele vai ter o Qzinho mais rápido. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Marquei, esse cara é trouxa? Por que ele buildou isso? Calma aí, ô meu ignoranto. Calma aí, ué. Às vezes, os itens que ele vai fazendo, vai complementando com esse item de CDR. Não sei se é algo que eu recomendo aí pra vocês fazer. Mas vamos observar até o andar da carruagem aí pra ver de qual. É o LOL 3? Só se for. Mano, não sou eu que tô pingando. É o time, velho. Feedback. Você não consegue fazer dragão e não consegue... Você não faz o meu objetivo. Você fica tudo perdido na selva. Eu tô com o LOL agora. Só que eu sim. Ele pingou. Ele pingou pra você ir. Ele te deu um toque, mano. Ele não tá falando porque é pra você ir. Ele pegou e falou, mano, tá na hora. Tá, pera. Cara, nessa relação, galera, pelo que eu tô observando aqui desse dúo do amor, vou ter que falar, gordão. Você tá aparentando ser um cara tóxico nesse relacionamento de dúo, cara. Pô, coitado do Muca. O Muca querendo dar uma atençãozinha pro top. Os caras fez o dragão. Aí ele queria fazer a larva. O gordão quer passar esse feedback. Mas ele já passa num tom, num teor mais, né? Ah, eu que tô, ó. Eu que mando aqui. Calma, gordão. Aí, gordão. Para de ser ignorante, gordão. Vamos ver. Beleza, agora ele vai ajudar. Mano, será que se o Aurélio der o E, ele fica farmando umas larvenhinhas menor? Isso seria gênio, hein? Ó, killzinha. Ó, não tem problema ele ter roubado, gordão. Se pegar a kill, tá o Orph. Hum... Aí ele não tem como passar pano, não, moca. Não deu o range. Tá tudo bem. Bom que ele entende como funciona. O gordão agora vai só dar B, depois stepa pra pegar o Wave, certo? Vamos matar ele, vamos matar ele, vai. Meu cururuzas. Errou a ultimate, mas o moca já completou. Puxou pro E. Tá meio perdido o gordão. Agora ele dá aquelezinho pra trás. Matou e ficou feliz. Dá pra pegar mais uma. Vamos. Leita. Acertou a ulti. Vai, pega a moca, pega a moca. Flacha, gordão. Ele bonitinho, mandando mouse pra flechar. Ó. Ó. Aí gosta de pôr uma culpa no moca. Ó. Ó. Vai fugir não, gordão. Que se te amo. Tem fã do outro lado. E o que que o gordão vai fazer com o fã? Vai mutar, porque também na nossa solo aqui, vocês sabem. Os forehead, os caras querem ficar entrando na mente. Querem ficar fazendo graça. Ele põe pra não te ultar a muta. Não, pra não ficar te ultado. Quero que você vá tomar no meio do seu cu, moleque. Bandido, safado. Bandido. Você é um bandido. Tá? Você é um bandido do caralho. Cara olhando na stream. Ah, tá. É, que não é foda mesmo, galera. Esses caras dando ghost. Eu falo direto. Mas vocês é um otário, né? O gordão já mandou o quê? Vai tomar no seu cururuzas. Galera, aqui tá decretado. Tá liberado pro gordão ser ignorante, que esse cara tá liberado. Salve. Você me motiva sempre a não jogar, LOL. Você vê? E aí eu te motiva a abrir. Não abre stream. Porque daí tem um bandido desse que fica olhando, ó. Não sabe jogar, mano. Sem roubar, velho. Desabafa, gordão. Desabafa. E a MF manda no UAU, Patinhas. Criança. Esse não é o Gordox. Mas mal sabe ele que, pô, o Gordox tá em live. A MF, o Patinhas foi ignorante. Nem abriu a Twitch pra checar. E é o gordão, pô. É porque o gordão é muito famoso. Aí os caras, pô, tem muita fake dele. Tem os caras com nick fake. Mas, né? Era ele. Ultimate do gordão. Usou o Ezinho. Chegou o Muriçoca pra tá dando aquele ajudo. Todo aquele auxílio. Olha o leite, gordão. Bora. Mais uma. Mais uma, pai. Pode. Aqui é GG, guys. Só não vê quem não quer. Bora. Beleza. Esses dois. Ó, ó. A sinergia dos dois. Ó a sinergia. Ó. Acho que o cara ficou desesperado na hora de bater no Pinstoro, velho. DPzinho do mid. Ele sempre protegendo essa torre. Ele já tem ultimate destacado agora, hein, velho. Agora o pau tora. Ajuda, gordão. Ajuda, gordão. Usa tudo. Nice. UR. Olha o bafo. Tá com a boca fedendo. É, ô, gordão. Boquinha de cemitério. Toma. Nossa, o pai tá jogando muito. Tá mesmo, velho. O Muca tem. Ele tem esse Skarner, velho. Isso. E aí, clã? Ai, olha o Yasu. Ultimate vai pra cima do gordão. Caramba, velho. Ô, esse aço não jogou, tipo, cleanzinho, não, mano. Esse cara acho que é smurf de gold, hein, mano. Esse aço. E, mano, o Lulovelo é cheio desses carinha que não sobe do platina, ouro. Aí fica jogando lá no ferro bronze, tá ligado? Vai ter VAR nesse aço. Ó, ó. Ah, que espagate gatinho. Flash e aço. Eu queria que o gordão desse um tab depois pra poder ver os itens do Naso, velho. O Naso tinha cinco itens de CDR, velho. Cinco. Ah lá, ele fechou Trinity, bota e aquele arco de ataque speed. Eu não sei se nesse arco tem o item de CDR. Cuidado, gordão. Fuja. Ai, olha a Leona, velho. Deixou ele mexer até agora. Ele tem R, flash e um sonho. Vamos ver o flash dele? Vai, gordão. Vai, gordão. Acho que ele... Não precisa dele desanimar, não, galera. Eu sinto que às vezes ele fica... É porque é foda mesmo. Quando você streama, os caras ficam dando ghost. É foda. Aí ele já tá com aquele pé na orelha de que, pô, demacar os caras já vão ficar lá esperando. Mas é o jogo sendo jogado, gordão. Tepa, engole o choro e vamos lá. E você tem um flash up pra usar. Junto com o R, né? Ó o Iaço jogando folgado. Ó. Vai, o Shen utô, bora. Ah, esse Iaço é folgado, mas também não é dois, não, fi. Mata esse cara, ó. Deu um trabalhinho, mas vai morrer. Ok. É, me lembra muito de fazer o VAR nesse Iaço, viu, guys? Tem que rolar esse VAR aí, velho. E, cara, não sei se vocês repararam, guys, mas a gameplay do Gordox é um pouco diferente mesmo. Que ele só... Ele joga assim, ó, mano. Ele tá no mid, ele só tem olhos para o mid. Até agora eu não vi o gordão telar bot, telar top ou deixar de ir reto mid. Essa é uma gameplay típica do cara, que é do Bronze, feio. E vamos ver se ele põe essa pressão e leva essa torre. É o que tá precisando ser feito aqui agora, né? Late game do Gordox é 80 minutos. Cara, então, se chegar até lá... Olha como ele vai. Fala dele. Fala dele, irmão. Fala dele, irmão. Fala do Cururuzas. Mais uma? Mais uma. Vai, mano. Eu sou muito foda, truta. Se não tem esses bandidos telando aí, ô, seu naso desgraçado, patético. Vai tomar no meio do seu cu. Hablas mesmo, Gordão. Vai mamar o quê? Vai mamar o quê? Vai mamar a minha micro rola. Disse o Gordão. É isso, mano. É mesmo, tem que impor mesmo. Esses caras é folgado demais, mano. Tem que impor o ritmo. Você já sabe o que eles estão ouvindo? Canta na orelha deles, velho. Era bom querer matar esses Nasus, não, mano? Eita, mas os caras chegou. E agora o Gordão não vai conseguir nem mexer, hein, velho? Mexeu. Você vai ter ult, Gordão. Vamos, família. Vega esse Nasus aí. Nossa, olha o Shen. Nossa, o dano da MF, mano. Bora, Gordão. Caralho, olha o tamanho da ult dele também. Continua, pai. Não para, não. Mais uma, será que leva? Levou, pô. Muito bom. Pera aí. E quanto que é? Fala para ela mandar no zap. Bom, guys, pequena pausa aí, né? Vai mandar um pix para a Mami's para ela poder pintar o cabelo. Alguém tem que deixar a coroa bonita e fazer um pix no meio da análise. Vai lá fazer o cabelo lá. Vai lá, pinta a unha também, ó. Apago. Mandei, mandei. Fragou? Friedrake agora, mano. Pudu do amor. Dessa vez vai? Vai ou não vai? Nossa, olha o flash do Nasus. Que hype. Mas o Gordão já estava preparado juntamente com o Shenmacher. Ele roubou o dragão. Ele consegue kaitar na leitada. Sete tela. Você vê que a expressão dele até mudou, velho. O Gordão está puto mesmo, mano. Por quê? Porque o Nasus estava tendo gosto, velho. O Nasus matou ele escondido no mato e foi falar no au ainda. Pá, não sei o quê, Gordão e tal. O Gordão ficou puto, filho. Pegou ar. É isso aí mesmo, Gordão. Acaba com eles, velho. Rouba a jungle bonitinha, ó. Junto com o Muca. Tá puto porque é bronze faz 10 anos e não consegue sair. Ah, e aí, João? Vai ficar debochando do parceiro aí, irmão? E o C? Você está aqui elo, João. Manda o seu nick aí, pai, para nós dar uma analisada. Olha lá, João. Você está sendo ignorante. Olha lá. Os caras que vão botar ferro no C agora, viu, João? Não vai atrás do C, irmão. Manda o nick aí, João. Manda o nick, irmão. Manda o nick, irmão. Ele achou mesmo que ele ia ser ignorante e que não ia ter uma consequência. Dá ideia, João, meu pitbull. Pega Léo. Caramba, ele chama a Leona de Léo, ó. Vai morrer, vai morrer. Bora, bora, bora. Pega, Gordão. Ai, era bom. Uta, Gordão. Uta, vai nesse, continua, continua. Bora, Gordão. Bora, Gordão. Pode ficar parado, Gordão. Vai, Gordão. Ele botou só skill, Gordão. Agora só vai para cima deles, Gordão. Boa. Boa. Meu Deus, eles chamam Skarni de Caju, máquina de combate. Fritei ele, fritei ele. É por causa do queixo quadrado? Camou, camou. Muito bom, Gordão. Tá 11 barra 3, tá? Pra quem criticou, ó, 11 barra 3, véi. Vai, seu bandido, sete tela do caralho. E ele tá brabo ainda, demonstrando a sua revolta com o Nasus, mano. Free T2, free abates pra ele. Cai tá o Mastery ainda, tranquilo. Vai, bate ele, Gordão. E xinga ele. Treine mais, Segbon. Que fita. Ó o TP dele pra Ibaru com o Mukha, mano. Dá ou não dá? Não, agora vamos. Agora vamos. Vai, 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 Gordão. Vai, Gordão. Bora, eu confio. Eu confio. Mano, o Aurélio, véi, é um dos melhores pra fazer Baron, galera. Mas o Gordão tem que focar e tacar o Leitada lá, mano. Olha o HP derretendo, mano. 2K pra 3K. 3. Que isso? Acabou, véi. Acabou, Baron. Acabou. Nossa, a Leona vai roubar. Imagina a Leona rouba no R, véi. Isso é louco. Você tá de sacanel, você, ô, João? Não mandou o Nick até agora, irmão. Jogou o Gordão 10 anos no broso do seu o quê? Deixa eu ver o seu, véi. Deixa eu ver o seu, ô, sacanelso. Cadê ele, véi? O parceiro lá, galera. Falou mais nada, o parceiro, véi, do João? Ele tá subindo de elo. Já, já manda. Toma conta dos... Por que que eles têm 4 dragões e a gente 1? Porque você não tá tomando conta dos objetivos, véi. Porque lá embaixo me deu trabalho. É, dá pra entender os dois, véi. Dá pra entender o Mukha, que tem que estudar os itens, ver qual que é melhor. O Gordão falando pro Django dele se ligar no objetivo também, muito bom. Vamos que vamos. Aqui, ó, aqui, ó, o masterinho. Vamos, vamos, vamos. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele que tá bom pra nós. Olha o maaaaaa! Pô, esse é um bom combo, hein, galera? Mano, uma possível pra flex do MyLens, guys. Skarner e Aurélio, véi. Porque realmente é bom, véi. O Skarner empurra, junta. O Aurélio taca a bola, uta, leita. Isso é louco, véi. Com o maço. Porque eles vão te dar uma agonia, os caras de Baron e as Waves tudo parada. Cara, a sua ignorância é compreensível, mas, pô, a gente tá lá no ferro bronze, né, mano? Os caras, né, tem que saber se você tá usando o Wave direitinho. É por isso que eles estão lá. Porém, tem o Wave no bot e o Wave no mid. Basta usar. Vamos ver se eles usam. Reparar aqui, ó. É bot, mas é nem para a Wave, viu, mid? Ó, e o Gordão tá leitando. Nossa, vai matar. Matou. Ó, atrás da parede. Tem o outro do Gordão. Entrou o Shen, o Nasso tá chegando. Nasso com o fedado, hein, mano? A Leona chega pra acabar com a brincadeira. Estuda o Gordão. Tem proteção do Shen. Gordão pode flashar. Tem o W. Usou agora. Leita, Gordão. Será que o Gordão não sabe o que dá pra leitar, Caetano? Vai lá, Gordão. Tá meio perdido, Gordão. Cinco meses. Valeu, hein, Madruga, pelo sub. Gordão! Mano, você... Você tá passeando no mapa, fazendo jungle com uma merda de vida. Volta pra base. Você viu que os caras tá no mid e você vai fazer o quê, velho? Irmão, vou falar uma parada pra você. Você me atrapalha do que ajuda, mano. Eu ia voltar, mano. Você falou que você tá fazendo o quê? Eu ia pra base pra comprar o bagulho e você tá fazendo o quê? Aí eu peguei e fui pra cima de vocês, mano. Isso aí rola nos duos, galera. Quando eu jogo com o Given, também rola. Tem aquilo que o seu duo fala algo. Mano, fica. Vem cá. Me ajuda. Cara, chega aí. Aí você vai lá pra ajudar o cara e morre. Você dá uma calma pra uma parada, você mata o seu duo. Isso acontece. Mas aí a partir disso, eles não podem brigar. Eles não podem desfazer esse duo. É entender, às vezes. Você fala lá, pô, às vezes não foi a menor cal e tá tudo bem. É que os caras tão olhando a minha tela aqui, velho. Eles estão onde eu tô, velho. Calma, Gordão. Esquece isso aí, Gordão. Esquece isso aí, Gordão. Vai fazendo o seu jogo aí. Fica muito bem. Ah, os caras tão olhando a minha tela. Calma. Mano, o Mastery tá aqui, ó. Ó o Mastery! Ó o Mastery! Renato Marques do nada vai fazer o bafinho, mano. Vai fazer! Vai fazer! Meu Deus, ele não sabe o que ele foca. Morreu. Morreu pro Sky, né? Muka Muniçoca, pode garantir o Gordão que você vai conseguir sair, viu? Vai ter bafinho garantido. Belo smite do Muka. Agora é GG. Que risada é essa? Marquinhos tá permitido ser ignorante com a MF. Cara, mas... Ela tá atrasando o GG, mas ele também é o cara que tá facilitando o GG. É ele que tá matando os caras, mano. Mas olha a ult dela agora, Zicamo. Vai, Gordão. Hora da verdade, Gordão. Boa, a MF matando de ladinho. Olha que interessante. Nossa, o flash. Nossa, outro flash. Beleza, ficou vivo. Mano, vai ter outro bafinho, guys. É isso esse jogo. Outro bafinho. E vamos ver o que ele faz aqui agora. Foi pego, Shen. Tem a big ultimate do Gordão. A MF pode estar chegando juntamente com a Lux todo combo. Não aconteceu muita coisa. Acabou sendo pego. A Lux, Gordão, não consegue matar o Yasuo. O ultimate do Shen a caminho. O Buka tá na base. Eles podem perder a luta com a MF, galera. Nossa, que calcórdia, mano. Que calcórdia. Nossa, Gordão. Cara, eles vão tomar GG. 43 minutos, galera. Quase 100 kills no jogo, véi. Que loucura, Batista. E o time inimigo já tá indo pro Baron, mano. Deve ficar pra nascer a qualquer momento. Vai ter Baron. O Gordão tem o Pobot e vai pro GG tudo ou nada. Mas o Yasuo tá logo atrás. Será que ele viu? Ele continua. Ele dá sequência. Ele puxa o MF o mais rápido possível. E tem o Yasuo logo atrás. Será que ele viu? Eu acho que ele não viu, galera. Vou morrer aqui, mas é nóis. Vamos ver. Vou morrer aqui, mas é nóis. Vai levar a torre. É nóis. Levou uma. Sai daí, Gordão. Sai daí, Gordão. Beleza. Ai, será que tá lindo, guys? Será que tá lindo? Vai ter bapho. Torre aqui, bonitinha. É aqui agora. É, cala a boca, cala a boca. Cala a sua boca. Ó. Levei a torre aqui, ó. Que bonito. Levei a torre. Ele foi ignorante, guys. Pros caras não dar gosto. Mas o Buka pega todo mundo ultimate da MF! Atropela! Eu tava mostrando, mano. Eu tava falando o que vocês me iam fazer, mano. Atropela! Boa, fala aí, MF. Olha o Patinhas. Achou, mesmo. Ele tem esses caras, velho. Esse bate do Buka foi com dois caras, velho. Eu vi um bafinho com um de vida. Meu Deus, ele vai morrer de bafo? Não, não é possível, velho. Meu Deus. Vai, vai, vai. Mas só tem dois vivos, Gordão. Calma, Gordão. Tem dois vivos, Gordão. Calma, Gordão. É GG! Guys, 45 minutos, hein, mano. Um jogo que era pra ter acabado nos 25. Olha o Gordão! O Tô em nada! Muka pega todo mundo. Alux tá batendo no inimigo do top em vez de ajudar o time. Muka mata o Mastery. Mas não vai ser GG! Acaba, mano! Acaba! Ninguém aguenta mais! Acaba, mano! Olha lá, uma pita, juiz. Cara, é igual aquilo que fala. Bobear tem jogos no bronze barra ferro que pode dar empate. Imagina se tivesse empate. Empatou! Bom, vai base. Comprar mais um Elixir. Ele renova. Tá fubild faz tempo. Ele digita e fala. Juntas e vamos dar GG. Cara, se não for GG agora, galera, eu vou desmaiar, mano. É só ele dar um W. Pegou! Nossa! Olha o Muka achando que é a barreira que cancelou a ult dele, velho. Mas ele errou. Aslene joga, beleza. Beleza. É agora, velho. Você tem a ult agora? Pega! Olha lá! Pegou a Caitlyn! Pegou, Moidão! Bora, Moidão! Vamos, Moidão! Unta! Unta o Aude da ult! Pegou! Já matou a Caitlyn de longe. Vai conseguir matar mais um aqui. Completou. O Yasu tem GA. Vai virar na Leona. Vira na Leona. Usa o W. Gordox. Mata de longe com a MF. Mais uma kill. Três eliminação, galera. 48 minutos de jogo. Agora foi GG. Ó! Seu bandido safado. Sete telas. Perdeu seu cuzão. E entra na porra da mocha, seu trouxa. Entra na porra da mocha, seu bandido. 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 E o Gordão colocou, galera. O Yasu na mochas conseguiu. O Yasu não, né? O Yasu e o Nasus. Ele tava puto com esse Nasus aí porque ele tava dando ghost na partida. Gordox ficou mais revoltado e conseguiu essa vitória pro Duel do Amor. Quantos pontos deve ter dado? Ó! E vai ter VAR no Yasu. 26 PdL no bronze, galera. Bronze 4. Deixa eu fazer esse VAR aqui, guys, pra gente achar esse Yasu que a gente suspeitou que era Smurf. Mas é um Smurf de ouro, né? Ou a carcaça dele é essa, guys? Cara, acho que a carcaça dele é essa mesmo, galera. O cara tem 20% de winrate de Yasu, véi. E teve um jogo, véi. O cara morreu 17 vezes, mas matou 21. Ficou 4 barra 14. Eu acho que é isso mesmo. Não, ele é isso aí mesmo. Ele é isso aí mesmo, galera. KDA 1. Cara, mas o que é isso? O que é isso? Temos um caso de um cara que degrediu essa palavra. O cara era prata 4, foi pra bronze, foi pra ferro e tá no ferro. Assim, encerramos a nossa análise. Deixa o seu like aí embaixo. Aquele beijo. Uma análise um pouco diferente aí. E deixa nos comentários pessoas, celebridades pra gente analisar. Fechou? Vamo-ness. Transcrição e Legendas Pedro Negri